Oi gente! Se você busca conforto, estilo e versatilidade em um só calçado, a sandália na bela feminina é a escolha perfeita. Com salto alto plataforma, ela combina elegância e praticidade, sendo ideal para diversas ocasiões, desde um passeio casual até um evento mais sofisticado. O design da sandália é pensado para proporcionar o máximo de conforto, com uma plataforma que distribui o peso de maneira uniforme, reduzindo a pressão sobre os pés e se tornando o caminhar mais leve e suave. Além disso, o salto a na bela oferece estabilidade, permitindo que você se sinta segura e confiante a cada passo. Feita com materiais de alta qualidade, esta sandália é durável e resistente, garantindo que você possa usá-la por muito tempo sem perder o conforto e a beleza. O acabamento refinado e os detalhes delicados conferem um toque de sofisticação ao visual, enquanto a praticidade do modelo facilita o seu dia-a-dia. A sandália Anabella é uma peça coringa no guarda-roupa feminino, pois combina com uma grande variedade de looks, desde vestidos e saias até calças e shorts. Seja para um almoço com as amigas, um passeio no shopping ou uma festa à noite, este calçado é a escolha perfeita para quem deseja aliar estilo e conforto em qualquer ocasião. Não espere mais para adicionar essa sandália incrível à sua coleção. Clique no link abaixo e garanta já a sua. Luísa Inovatiz, sempre trazendo o melhor para você. Não perca a chance de descobrir produtos incríveis e aproveitar promoções exclusivas. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença! Tchau! 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 Tchau!